Com 83% da população duplamente vacinada e 84% com a primeira dose, a Madeira iniciou o processo da vacinação da terceira dose. Basta que tenha mais de 18 anos e que a segunda dose tenha sido aplicada há pelo menos seis meses. Neste arranque, são os mais velhos quem mais aderem. Uma prevenção porque a tal coisa a gente não sabe o que é acontecer. Sente-se mais fortalecido agora? Sim, sim. Sente-me bem. Agora sente-se mais protegida? Sim, graças a Deus. As outras não me fizeram nada. Só dou-lhe uma coisa e dou-lhe uma coisa. Não teve efeitos secundários? Não. Muitas pessoas dizem, ah, não vais, não vais porque não presto a levar-te. Não, não vou apanhar. A sua consciência diz-lhe que é melhor apanhar? Sim, é melhor apanhar. Ele vai levar a gestão. É importantíssimo realmente pela recomendação da saúde pública. E por hoje por precaução pessoal também. A terceira dose é feita com casa aberta e com a vacina da Pfizer, independentemente do laboratório das doses anteriores. A circular que saiu pela agência europeia diz-nos claramente isso, que independentemente do esquema inicial de qual foi o laboratório que foi feito, pode e deve ser feito nesta fase a dose de reforço com a vacina da Pfizer. Não há nenhum problema e é aconselhado a ser feito. Simultaneamente com a vacina da Covid está a ser aplicada a da gripe. 18 mil madeirenses já foram inoculados, mas, uma vez mais, a última tranche de 5 mil doses esgotou. Esgotou, sim. Também queria tomar hoje. Queria levar as duas, mas eu fico para a próxima. Ia levar, mas agora só daqui a duas semanas. Também está escutada, não é? Está escutada, acho que sim, está escutada. Está prevista para esta semana a chegada à região de outras 8 mil doses da vacina da gripe. Nesta altura, na Madeira, há 178 casos ativos da Covid-19. Há 8 pessoas internadas no Hospital do Tornelo e Mendonça. Nenhuma nos cuidados intensivos.